Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Às vezes não é fácil passar um dia com Snoopy. Eu estou aqui, eu estou aqui. Desculpe por estar dez segundos atrasado. Desce para comer. Eu sei o que você quer que eu diga, mas eu não vou dizer. Eu me recuso, isso é ridículo. Por mim você pode morrer de fome. Eu posso ser tão teimoso quanto você. Eu não vou dizer, eu não vou. Ah, que puxa. Tá bom. Eu também peço desculpa ao seu estômago. Snoopy! Senta Snoopy que eu te dou uma recompensa. Boa! 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 Aqui vai! A maior recompensa de um cachorro. Um carinho na cabeça feito por um ser humano. Para de me seguir Snoopy. Vai! Sai daqui! Eu disse pra sair Tá bom, eu vou te dar uma bala, mas você tem que parar de me incomodar Abra a boca E feche os olhos Tá bom, você se acha muito esperto Mas lembre-se de uma coisa Você é só um cachorro e é isso que sempre vai ser Um cachorro Que estranho Eu insultei ele, mas parece que ele não se importou Ele não considera um insulto ser chamado de cachorro Snoopy! O que? O que tá acontecendo? Semana Nacional dos Cachorros? Minha nossa, por que acham que merecem uma semana especial? O cachorro descobriu a América? O cachorro escreveu Lorde Jim? O cachorro compôs a abertura 1812? Me dê um bom motivo pra você ter uma semana especial Se você me der um bom motivo, eu te desejarei uma semana especial Me dê um motivo Me dê um motivo Tenha uma boa semana Sabe, eu fico muito feliz por você Cachorros fazem um grande serviço à humanidade e vocês merecem uma semana especial Cachorros são fiéis e verdadeiros E uma homenagem como essa é o mínimo que podemos fazer Espero que tenha uma boa semana Tem algo especial que eu possa fazer por você? É Snoopy! Cachorro bobo O mundo inteiro pode explodir a qualquer momento e você só pensa em dançar? Entendi Você também consegue pensar em comer Mas está cedo demais, não é? Pare! Pare agora mesmo! Com todos os problemas desse mundo, você não tem o direito de ser tão feliz! Enchentes, fogo e muita fome Ruína, derrota e desespero Acho que nada adianta Nada parece incomodá-lo Danse, 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 danse Não consegue ficar sério só por um segundo Poxa vida Você não pode lambê-lo, junte-se a ele Não! Snoopy! Tchau, tchau. Tchau. Tá bom, pode entrar. Eu vou te dar uma segunda chance.